E aí pessoal, saudação a todos, professor China aqui de novo Cadê o meu óculos? Muito bem, vou voltar aqui ao tema Padrões do campo harmônico, escalas Eu vou deixar aqui o vídeo, o card do primeiro vídeo que eu falei sobre esse tema Padrões do campo harmônico, escalas Para você entender qual que é a ideia aqui, ok? Vamos lá, nós temos sete escalas já Temos a escala de dó, de ré, de fá, de sol, de lá, de lá sustenido e de ré sustenido Já temos sete, ok? Hoje nós vamos aprender mais duas Então qual que foi a ideia lá? Eu peguei a escala de dó, aí você tem que saber a escala de dó Caso você não saiba, você tem que saber Então a escala de dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Você muda uma nota, por exemplo Se eu pegar o fá e colocar fá sustenido Vira a escala de sol Então você vai falar a escala de dó No lugar do fá, você fala o fá sustenido E como a escala vai ser de sol Você fala a escala de dó Com essa alteração, começando pelo sol Então dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido Já virou a escala de sol Eu fiz isso com todas elas até chegar onde chegamos aqui Então hoje nós vamos pegar a escala de ré sustenido Ré sustenido Fá, sol, sol sustenido Lá sustenido Dó e ré Ok? Nós vamos alterar a nota ré Para meio tom, para trás Que vai ser ré bemol ou dó sustenido Então essa escala agora, além do dó Também vai ter dó sustenido Que seria o ré bemol Ok? Dó sustenido e ré bemol é a mesma coisa Fazendo isso Vai deixar de ser a escala de ré sustenido E vai passar a ser a escala de sol sustenido Então qual que é a escala de sol sustenido? Você fala a escala de ré sustenido Começando pelo sol sustenido E muda a nota que nós mudamos aqui Então Ré sustenido Fá, sol Sol sustenido Lá sustenido Dó Agora a alteração De ré para dó sustenido Continua Ré sustenido Fá E sol Pronto Temos a escala de sol sustenido agora Ok? Foi isso que nós fizemos com todas as outras Agora Nós vamos pegar mais uma aqui Vamos pegar a escala de lá maior Ok? A escala de lá Lá Si Dó sustenido Ré Mi Fá sustenido E sol sustenido Ok? Essa é a escala de lá Nós vamos alterar uma nota aqui também O mesmo ré Só que em vez de ser meio tom para trás Que não tem como Porque meio tom antes já é o dó sustenido Nós vamos subir De ré Para ré sustenido Ok? De ré Para ré sustenido Que o netão está apagando Então fazendo isso Nós temos agora a escala de mi Ok? Então nós vamos alterar a nota ré Para ré sustenido Você vai falar a escala de lá Começando pelo mi Lá Si Dó sustenido Ré Mi Fá sustenido Sol sustenido Aí começa de novo Lá Si Dó sustenido E agora o ré Para ré sustenido Agora temos a escala de mi Ok? Simples assim Então agora você precisa decorar A escala de sol sustenido E a escala de mi Aqui ó Ok? Nós vamos alterar uma nota Que também vai gerar outra escala Ok? Então é isso aí pessoal Por hoje é só Ok? No próximo vídeo Provavelmente nós vamos terminar Tá? Porque nós temos 7 Que mais essas duas 9 São 12 Faltam 3 Então se não ficar muito pesado Eu passo as outras 3 No próximo vídeo Ou faço mais 2 vídeos Para terminar Ok? Aí nós vamos terminar O propósito disso É que assim que terminar Eu vou começar uma playlist nova Sobre teoria musical Então você Tem que saber a escala de cor Ok? Senão isso não vai funcionar Então é isso aí Se você entendeu a proposta do vídeo E gostou Deixa seu gostei E seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito E a gente se vê No próximo vídeo Valeu pessoal E aí Tchau.